Que Pena Ser alguém Que não quer mais Que não enxerga Um palmo à frente Do nariz Cantar Pra quem Não ouve nada Dançar Pra quem Não quer Ver nada Minhas mãos Atadas Minha boca Só Meus pés Agarrados Na garganta Um nó Cantar Pra quem Não ouve nada Dançar Dançar Pra quem Não quer Ver Nada Nada O silêncio Pousa na janela Vem tomar Café Na espera A gente olha A tela Em branco O silêncio Pousa na janela Vem tomar Café Na espera Na espera A gente olha A tela Em branco Que pena Ser alguém Que não quer mais Que não Que não enxerga Um palmo à frente O silêncio O silêncio Pousa na janela Vem tomar Café Na espera A gente olha A tela Em branco